A paz do Senhor e irmãos, gostaria antes de iniciar este vídeo, agradecer que você está ouvindo esta mensagem, gostaria que neste momento, te fazer uma pergunta, você precisa de vitória? Tenho certeza que Jesus vai te alcançar e te trará vitória em nome de Jesus, onde Jesus está, alguma coisa acontece e acontece mesmo, na ministração de hoje, uma palavra objetiva para o meu e o seu coração, nós temos aqui em 2 Timóteo capítulo de número 4, as últimas palavras de um prisioneiro em um canto de uma prisão, nós temos aqui agora, no versículo 15, 16, 17, diz assim, Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito as nossas palavras, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os antigos a ouvissem e fiquei livre da boca do leão, louvado seja o nome do Senhor, podemos acrescentar ainda, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, queridos irmãos, nós temos aqui, um homem que dedicou a sua vida por mais de 30 anos, para a pregação do Evangelho, nós vemos que agora, o imperador Nero de Roma, estava tentando inibir o crescimento do Evangelho, a propagação do Cristianismo, nós vemos que o apóstolo Paulo dedicou, todo o seu tempo, para a pregação, e ele estava dizendo que os dias eram trabalhosos, ele estava dizendo que agora, muitas pessoas o haviam abandonado, algumas pessoas foram para a Galáxia, outros foram para a Dalmácia, ele estava dizendo, dizendo que um homem por nome Alexandre Latueiro, também causou-lhe muitos males, e ele estava dizendo para o jovem pregador, para Timóteo, o jovem pastor, dizendo olha, toma cuidado com ele, porque ele resistiu muito as nossas palavras, Paulo agora estava prisioneiro, não por algo incomum, não por um roubo, não por um furto, mas ele estava preso, por anunciar, o caminho da verdade, o caminho da salvação, o apóstolo Paulo agora, aleluia, está lançado em uma cela, ele está posto ao lado, segundo os relatos aqui, ele está praticamente sozinho, mas de repente ele diz, para aquela igreja, para Timóteo, para aqueles que iriam ouvir ainda, ele estava dizendo, olha, Lucas está comigo, quem conhece o texto sabe, Lucas, um médico amado, um gentil que se converteu a Cristo, neste momento, talvez a sua situação seja igual do apóstolo Paulo, está vivendo em prisão, está sozinho em um canto da sua casa, mas eu quero profetizar na sua vida, que tem um médico aí para a glória do nome do Senhor, e está disposto a curar suas feridas, físicas, sejam emocionais também, e o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, procura vir ter comigo depressa, traga minha capa, traga os meus pergaminhos, traga os meus livros, porque eu estou prevendo, eu estou sentindo, que já está próximo o tempo da minha partida, ele estava dizendo, olha, eu estou para ser oferecido, com aspersão de sacrifício, Paulo estava prevendo o seu filho, se nós olharmos pela ótica humana, pelo olhar humano, parece que o apóstolo Paulo agora está em um fracasso, que nada vai bem na sua vida, e o apóstolo Paulo está preso no isso, e ele está dizendo agora, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, sabe meu irmão, quando você está passando um mau momento, tudo o que você deseja, a lei da vitória, é que alguém entenda o que você está passando, que alguém venha a sua defesa, nós temos um Deus que nos defende, e ali o apóstolo estava dizendo, olha, eu estou aqui, perante homens me acusando, eu estou diante dessas pessoas, que querem ver o meu mal, querem ver a minha morte, querem ver eu sofrendo o martírio, e aleluia, eu estava dizendo, olha, ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo, no meu momento da minha dificuldade, talvez você esteja pensando agora, que ninguém está assistindo o que você está passando, pelo contrário, eu quero lhe dizer, como aconteceu com Paulo, meu amado irmão, ele estava dizendo, o Senhor me assistiu, ou seja, o Senhor viu que eu estava lá, para guardar o nome do Senhor, eu quero lhe dizer, pode estar faltando amigos nesta prova, pode estar faltando pessoas agora, para estar ao seu lado, pessoas que você gosta, pessoas que você tinha comunhão, pessoas que tinham contato com você, dia após dia, agora todos estão distantes de você, por quê? porque você está passando um mau momento, aleluia, com glória a Deus, mas ele, meu amado irmão, ele disse, olha, o Senhor, ele leva a chia, ele assistiu, o Senhor, ele viu que eu estava, aleluia, passando, ô glória, Deus está vendo, o que você está passando, meu irmão, ele leva a chia, Deus sabe, Deus assiste, Deus vê, aleluia, meu pai não vê, minha mãe não vê, mas Deus ele vê, cadastro, celebra, aleluia, meu querido irmão, seja qual for os seus acusadores, seja quais for as pessoas, que querem denigrir a tua imagem, Deus está assistindo tudo, para a glória do nome do Senhor, e ele disse ainda, olha, o Senhor me assistiu, e me fortaleceu, e não pense você, que nesse momento, que você está passando, que você, ah, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu não tenho força, o Senhor, eu profetizo agora, para a tua vida, ele vai te fortalecer, aonde você está, você pode estar vendo, esse vídeo agora, pelo celular, você pode estar vendo agora, no seu computador, você pode estar vendo, no notebook agora, eu quero profetizar, calar a séria, para a sua vida, que Deus vai te fortalecer, nesse momento, para a glória do Senhor, meu querido irmão, não desista, para a glória do nome de Jesus, imagina agora, um prisioneiro, alguém que está, prevendo a sua morte, ele está dizendo, olha, eu estou sentindo, que eu estou desampagado, mas eu pude ver, no último momento, da minha vida, quase nas minhas, últimas palavras, que Deus está comigo, para a glória do Senhor, você vai ver, o agir de Deus, ainda na tua vida, minha irmã, você vai ver, o agir de Deus, ainda, o obreiro, que está no campo, você é missionário, você vai ver, o mover de Deus, na sua vida, para a glória do Senhor, o Senhor, vai te fortalecer, o Senhor, vai te dar forças, em nome de Jesus, eu vejo aqui agora, o apóstolo, dizendo, olha, o Senhor, me fortaleceu, para que por mim, fosse cumprida, a pregação, sabe, porque você está, passando tudo isso, para que seja, cumprido, o propósito de Deus, na tua vida, para que seja, cumprido, a pregação, que Deus vai colocar, na tua boca, porventura, porventura, você diz, que Deus é fiel, então, Deus vai cumprir, este propósito, na tua vida, Deus vai cumprir, esta pregação, na tua vida, sabe, meu amado irmão, e ele disse assim, olha, eu fiquei livre, da boca do leão, eu quero te dizer, Deus vai te livrar, desta armadilha, que Satanás está arrumando, para a tua vida, fizeram de tudo, para calar, para calar, a voz do apóstolo, a voz de Deus, na vida dele, mas não conseguiram, prenderam o corpo, mas não prenderam a alma, sabe, meu amado irmão, Deus vai fechar, a boca do leão, para agora, no nome do Senhor, eu quero profetizar, isso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, Deus vai fechar, a boca do leão, para a glória do Senhor, e ele dizia ainda, o Senhor me livrará, de toda a má obra, e me guardará, para o seu reino celestial, meu querido irmão, dá a entender, para encerrarmos, esta breve mensagem, que a vida de Paulo, foi um fracasso, mas se passaram, dois mil anos, e os seus ensinos, contribuem muito, para todos, os leitores, da Bíblia Sagrada, dá a entender, que a história dele, encerrou-se, naquela prisão, mas além de Deus, guardar ele, de toda a má obra, Deus reservou, para ele, um lugar, nas mansões celestiais, então, meu amado irmão, fica firme, no nome de Jesus de Nazaré, Deus vai quebrar, as correntes, Deus vai quebrar, as cadeiras, para agora, no nome do Senhor, não pense, que você está sozinho, porque Deus está com você, em nome de Jesus, meu irmão, vai dar tudo certo, receba-te a palavra, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, te guarde, obrigado por assistir o vídeo, em nome de Jesus, Amém. Amém.